Fala minha galera, fala minha galera, mais um dia nos permite o Senhor e por isso estamos felizes, alegres minha galera, vamos que vamos. Um milhão de graus está aqui dentro de casa, vou mostrar como é que está o clima tenso, piquirote na porta do criatório, muito quente está aqui, olha a minha salombaia como está secando, coisa de doido, está muito quente, muito quente, aqui é o criatório, a rolinha sempre perturbando, então está lá, a galerinha está aqui, vou mostrar aqui a cabecinha para fora, olha lá, aqui, deve estar vazio, a cabecinha para fora do ninho que está quente demais, tem aqui ó, cervezinha vem para cá agora, doidona, botou dois ovos, não deitou, sei se esse calor é excessivo, está aqui, não deitou, não está dormindo no ninho, sauda, botou três ovos galados, não está deitando no ninho, eu vou tentar jogar na chocadeira, vou parar para ver um vídeo agora da chocadeira, tentar botar essa chocadeira para funcionar, lá, tem um filhotinho para entregar, aqui, está lá no fundo, olha, olha, olha ali, sal do ninho, está chocando, bombeira, botou só um ovo, passei para essa menina chocar, está liberada, vamos ver se eu passo face ou ponto 50 nela, vamos ver quem vai, quem ela vai aceitar, né, e eu vou mostrar como é que está o garoto lá, isso aqui ó, é a rabelita, chocou três ovos, mas os três ovos morreu o filhote dentro do ovo, os três ovos com o filhote morto dentro, aqui quem está aqui ó, vou jogar para dentro, vou jogar em algum lugar no chão, aqui ó, ninguém aguenta esse calor, nem tisil que é passarinho de calor, está aguentando, muito quente, muito quente, vou colocar ele para dentro de casa, vocês viram ali, piquirote, ó, piquirote, só fica ali ó, deixa eu botar esse cara aqui, e aqui não vai dar para vocês verem não, mas, deixa eu ver aqui ó, olha o que está marcando ali ó, 40 graus, está vendo ali, é a temperatura que os bichos ficam, aqui, colorado, distribuição da casa, colorado, patriota, ponto 50, a fêmea do colorado, a fêmea do meu bicudo, está ali atrás ó, no chão, o pet, está ali ó, irmão do ponto 50, vamos mostrar como é que está a casa, a fêmea de tisil patriota, a fêmea do patriota, tem essa irmã de ninho dele, meu tisil, ou meu bicudo, teve um amigo que mandou um nome maneiro, eu não escrevi, mas eu vou procurar saber, eu vou achar esse nome, bicudão, aqui ó, nosso amigo, facebook, hoje está em casa, vai cantar agora, ah, ele dá o cantinho sempre, né, está cantando muito aqui dentro, e aqui foi aonde aconteceu a tragédia, ali tem um coleto, aqui ó, sargento, aqui é muito quente, é telha, está vendo, aqui está o casal de trinca, está aqui o sargento, aqui ó, mas como vocês estão vendo, é quente, daqui a pouco vai começar a esfriar aqui, refrescar, já bate a sombra, começa a refrescar, já troquei a água de todo mundo, e vamos que vamos, e o face está desse jeito aqui ó, ó, ninho bola aqui, ninho taça aqui, milho verde, giló, braquiara, alcool misturado com anotrópica, naquele canto lá, top life, naquele canto lá, aqui tem a farinhada da anotrópica, banheirinha e dois bebedouros de água. É isso aí galera, aqui é o Antônio Bina do Rio, mostrando o dia a dia. Tamo junto.